Você Quebrou Meu Coração Que chore, tá fazendo fake pra olhar os meus stories E quem perdeu, que chore, quem perdeu, que chore Vai ficar na bad com saudade do meu love E quem perdeu, que chore, quem perdeu, que chore Tá fazendo fake pra olhar os meus stories E quem perdeu, que chore, quem perdeu, que chore Vai ficar na bad com saudade do meu love Que solinho tá pisera, Vitória Gabi, eu vou no piseiro e tu vai no passinho Você quebrou meu coração Me trocou pela madrugada Quer putari e paredão Mas só não vai quebrar a cara Me superou quando bebeu A saudade voltou quando a ressaca bateu Até falou que me esqueceu Tá querendo voltar agora quem não quer sou eu E quem perdeu, que chore, quem perdeu, que chore Tá fazendo fake pra olhar os meus stories E quem perdeu, que chore, quem perdeu, que chore Vai ficar na bad com saudade do meu love E quem perdeu, que chore, quem perdeu, que chore Tá fazendo fake pra olhar os meus stories E quem perdeu, que chore, quem perdeu, que chore Vai ficar na bad com saudade do meu love A CIDADE NO BRASIL